Com o Open Finance, a gente está falando de abertura do sistema bancário, abertura de seguros, agora abertura de investimento. É realmente abertura do sistema inteiro. E aí, 2022 vem com uma discussão super importante, que é a de segurança, de toda essa informação que está sendo compartilhada. Então, agora, em janeiro, fevereiro, foi uma discussão que ganhou bastante força, o alinhamento de todos esses projetos com a LGPD. Não só da segurança em si, do ponto de vista da infraestrutura, mas também desse ponto específico como um ponto importante para a adesão do público. As pessoas precisam compreender que é seguro, isso é uma barreira à adesão. Então, um grande, não debate exatamente, mas uma grande questão que está sendo apresentada é a adequação do Open Finance como um todo. A LGPD, o quanto a LGPD dá conta e cobre, como é a operacionalização disso. Isso tem acontecido em discussões, tanto do Open Finance como um todo, mas quando falam da implementação do Open Insurance, vem um ângulo específico do que pode ser necessário para seguro, quando fala do Open Banking também. E aí, tem essa preocupação com golpes, aumentou, né, com o PIX. Então, tem essa preocupação que aumente com o Open Banking. E aí, ao longo do tempo da implementação do projeto, foram tendo várias pesquisas para ver o sentimento das pessoas com relação a isso, né? Você se sente seguro para compartilhar seus dados? E aí, no início, 59% não pretendia compartilhar os dados em troca dos benefícios. Isso no primeiro trimestre de 2021, ou seja, logo que começou. Mesmo com ofertas exclusivas, mesmo com condições diferenciadas, as pessoas não sentiam essa segurança. E aí, o mesmo estudo indicou que tinha uma necessidade de investimento em comunicação, como você já tinha falado. Mas isso mostrou uma evolução, então os números foram aumentando com o tempo. Então, parece ter também que segurança de dados não é só uma questão de infraestrutura, que essa discussão vem acontecendo desde o início. Mas existe uma discussão que em 2022 tem sido, parece que vai ser mais forte, que é de como comunicar que é seguro, né? Como as pessoas se sentirem seguras. E essa discussão específica tem evoluído, porque mais agora, no final de 2021, 65% das pessoas que participaram da pesquisa que eles estavam fazendo, falaram que sim, que por taxas mais baratas, por condições melhores, elas estariam dispostas a compartilhar dados. Então, o que a gente vê é que a garantia de segurança e a construção da comunicação com as pessoas para elas se sentirem seguras de compartilhar, tem tido algum resultado. Mesmo que dependa ainda de um universo pequeno de pessoas que conhecem, está sendo um passo ali de formiguinha e que parece que está evoluindo. Isso é, assim, fundamental, né? Porque se as pessoas não compartilham, o projeto não fica de pé, né? A ideia toda é empoderar o cliente, é o consentimento do cliente. Então, em 2022 parece que vai ter uma jornada bem grande aí de garantir essa segurança para comunicar essa segurança. Então, a NPD está envolvida, o Susep está envolvida, do Banco Central está todo mundo tentando trabalhar ali em coordenação para fazer isso. E aí, para saber o que vai acontecer e como as coisas vão se desenrolar ao longo dos 2022, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, gente! Tchau!